Olá, 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 meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vem Que Tem Pedal. É isso aí, nós ainda estamos na praia, agora é fim de tarde, no horário de verão, deve ser em torno de umas 4h30, 5h da tarde, não sei ao certo, porque eu saí pra pedalar. Hoje eu estou com a minha namorada, ela está aqui do meu lado, ela pediu pra não ser filmada, vou respeitar a opinião dela, né, e a gente veio dar uma voltinha aqui, no momento estamos em Indaiá. Nossa, eu estava filmando o chão, cara, estava olhando pra casa bonita aí, essa casa que é gigante. Vou filmar um pouquinho aqui, ó, o morro de Indaiá. Deu uma voltinha, tomando cuidado aqui pra não cair, esse brilho do sol é bonito pra caramba. Vamos ver o que acontece aí na imagem. E é isso aí, estamos aqui na pontinha da praia de Indaiá. Indaiá, lá ao fundo, não dá pra ver agora, mas bem na direção da linha do sol, está a Bertioga. Indaiá é uma das praias de Bertioga. Aqui é continuação da praia, na verdade, não tem nenhum morro dividindo. E veja que paz. A ondulação, lá na outra praia tinha muitas ondas, e do lado de cá está super protegido pelo morro. E ficar aqui, confesso que não está dando vontade de ir embora, não. Mas como a gente tem que voltar pra casa uma hora, né? Então eu estou voltando agora. Eu estou bem devagarzinho. Minha namorada está aqui atrás de mim, mais devagar ainda, estou quase puxando ela tua cordinha. Né, amor? Chega mais perto. Vai, ficou brava comigo. Não tem problema, não. E é isso, pessoal. Esse videozinho é só pra mostrar mais um lugar bonito, agradável. Vocês podem perceber que eu não gosto de lugar com muita gente, abarrotada. Acho que quanto mais gente, mais poluição, mais sujeira tem. Infelizmente, a maioria de nós não sabemos nos comportar aí no meio em que vivemos. Bom, pessoal, pide a curtinho mesmo, só pra mostrar pra vocês essa linda paisagem. Vou dar mais uma voltinha pra ficar a favor da luz, pra ver se fica bonito. Tá tremendo por causa daqueles morrinhos que tem. E é isso aí. Um lugar agradável. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.